Canal GK CDs no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Emily Evelyn, as irmãs do Arrocha, é o novo hit Eu te dei o meu amor, mas é a vida depois que você me enganou Você mentiu, foi infiel, me machucou Não foi capaz de merecer o que eu guardei em mim só pra você Pra superar, eu vou sofrer, mas prometo que de uma vez vou te esquecer O meu coração era só teu, mas agora não é mais Você perdeu, eu não te amo mais Eu já te amei, e como eu te amei Mas você não deu valor pra o amor que eu te dei O amor que eu te dei Eu te dei o meu amor, mas é a vida depois que você me enganou Você mentiu, foi infiel, me machucou Não foi capaz de merecer o que eu guardei em mim só pra você Pra superar, eu vou sofrer, mas prometo que de uma vez vou te esquecer O meu coração era só teu, mas agora não é mais Você perdeu, eu não te amo mais Você perdeu, eu não te amo mais Eu não te amo mais, eu já te amei Eu já te amei, e como eu te amei Mas você não deu valor pra o amor que eu te dei O amor que eu te dei O amor que eu te dei Eu não te amo mais, eu já te amei Eu já te amei, e como eu te amei Mas você não deu valor pra o amor que eu te dei O amor que eu te dei Eu já te amei